Vamos falar dos números da Covid-19. 80 mil casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no Piauí. A marca foi alcançada ontem, quando mais 13 mortes pela Covid-19 foram contabilizadas. Um levantamento feito pelo portal cidadeverde.com, diante dos números disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde do Piauí, indica que mais três municípios ultrapassaram a barreira de mil infectados. Bom Jesus, José de Freitas e São Raimundo Nonato. A capital Terezina já tem mais de 26 mil casos de infecção pelo novo coronavírus. Vamos então aos números, passando com os dados de ontem de 80 mil casos confirmados da doença. Agora nós temos 80.750 casos oficiais do novo coronavírus em todo o estado do Piauí desde o início da pandemia. São 22.969 casos descartados, mais de 242 mil testes rápidos realizados, altas médicas 3.577 e 1.868 vidas perdidas em função das complicações desse vírus, ainda muito desconhecido para a grande maioria das pessoas, para inclusive a ciência. Vamos então aqui à ocupação dos leitos, os dados de ontem da Secretaria de Saúde. Nós temos até uma boa notícia com relação aos leitos de UTI, já já vou detalhar para você. Leitos de UTI, 237 ocupados e 157 livres na estabilização. São 9 ocupados e 59 livres e os leitos clínicos 368 ocupados e 393 livres. De acordo com esse painel da Secretaria Estadual de Saúde, estão sendo fechados leitos de UTI, mesmo após dois dias seguidos de alta no número de mortes. Vamos aqui aos números. Veja só, na quarta-feira, dia 2, nos leitos clínicos, nós tínhamos 760. E aí 761 ocupados na quinta-feira, aumentou em um. Aí nós tivemos o fechamento, a redução de leitos de UTI de um dia para o outro, de quarta para quinta-feira. Na quarta-feira eram 417 ocupados e ontem, quinta-feira, 394 leitos ocupados de UTI. A gente segue, então, avaliando esses dados e esperando para ver o comportamento nos próximos dias, porque as medidas de flexibilização estão andando e isso é muito importante para ser observado nesse processo de retomada gradual. A Secretaria Estadual de Saúde ainda não respondeu o motivo para a redução dos leitos de UTI verificada no painel divulgado ontem pela própria CESAP. Vamos esperar para ver se existe uma outra justificativa.